Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial, Nordelio, Moura da Costa, Jogada em 15 de junho de 2020, endereço, rua Joaquim da Fundo sem número, bairro Garcia da Áfila, Cidade, Guia da Áfila, presidente, Rosela Pérez, vice-presidente, Marcos Vinicius, Maestro, Fernando Dito, Moura, Aiva Gabriela, Balizador, Anderson Lima, Baliza, Emílio Araújo, Segundo Baliza, Lausia de Leite, Coriógrafo, Nuno Apameu, agradecimentos, e realmente a Deus que nos permitiu estar aqui, agradecemos a Prefeitura Municipal de Guia da Áfila, a Prefeita Gilsona Márcia, a CEDUC, gerência de programas e projetos, vereador Renato Henrique e a todos os vereadores do município pelo apoio ao projeto, de ensino de público nas escolas municipais, aos nossos alunos pelo empenho e dedicação, aos pais pela confiança e em especial, agradecemos a diretora da escola Normelio, Nelmanobi e toda a sua equipe por abraçar, permitir e incentivar o nosso projeto e atingir a escola e a comunidade. Dedicamos essa apresentação ao nosso aluno do Tarso Silva de Santana, que nesta semana recebeu o descanso eterno. Mensagem, o resto é ir com determinação, amassalha a vida com paixão, viver com classe, diversão e vencer com os da guia, pois o triunfo pertence a quem se apreve, a vida, a vida é muito prazer e significante. Com vocês, pra vocês, Panta Marcial Normelio Lombo da Costa, Palocchi, em Sul Caneto! PEDRO PEDRO Tchau, tchau. 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 Tchau.